E aí, gente, tudo bem? Bom dia, pessoal! Muito frio aí? Chuva? Então, de novo. Bom, a aula de hoje, vamos... não... Página 238, vamos continuar a corrigir esses exercícios, né? Então, correção das atividades, páginas 238. Conseguiram fazer tudo aí? Vamos lá, vamos conferir, então. Então, olha só. Amanda, exercício 3. Amanda, antes de a gente começar, hoje eu já fiquei... já comecei a ficar triste. Por quê? Estamos chegando em junho, né? Junho tá indo embora, já, olha. Vai começar julho e a gente vai ter só o quê? Alguns meses juntos, né? Depois vocês vão para os novos desafios. Olha que tristeza. Queria vocês ficar mais um pouco, né? Pra gente, né? Dar uma estendida aí pra 2021, pra gente ficar um pouco mais juntos aí, né? Então, podem lembrar, né? Comecei a parecer uma tristeza, uma depressão aqui. Mas, faz parte, né? E vamos que vamos. Bom, voltando na Amanda aqui. Então, exercício 3. A pergunta é gigantesca, né? Então, a resposta é gigantesca também. Então, olha só. Amanda foi aconselhada a fazer um backup dos seus arquivos na nuvem, tá? Então, foi aconselhada a fazer o quê? Uma cópia. O serviço disponível tem espaço de 50 GB de arquivos. Em certo momento de dar transferência dos dados, ela percebeu que faltavam 5,75 GB de espaço livre para completar o backup. Então, resolveu fazer algumas alterações. O que ela fez? Ela excluiu arquivos antigos, que totalizavam 1,2 GB. Apagou arquivos de fotos antigas, 750 MB. Adicionou um novo arquivo de fotos com 900 MB. E adicionou 7 arquivos de texto e livros com 750 MB cada um. E adicionou um arquivo de vídeo de 1,02 GB. Após as modificações, quantos GB a Amanda passou a ter de sobra na conta? Então, vamos ter que fazer um monte de conversão aí, tá? Então, nós vamos ter que converter de Mega para Giga. Por quê? Ela quer receber a resposta em GB. Tá? Então, ó. Convertendo de Mega para Giga. Então, vamos analisar. Ela pagou... Vamos converter. 750 MB, que foi o que ela pagou, divide por 1.024. Então, representa 0,73 GB. O arquivo que ela adicionou de 900 MB, divide por 1.024. Dá 0,88 GB. Depois, ela adicionou 7 arquivos de 350 MB cada um. Então, 7 vezes 350, deu 2.450, divide por 1.024. Isso equivale a 2,39 GB. Ok. E aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos somar os arquivos excluídos com os arquivos adicionados. Então, vai ficar... Menos 1,2 GB. Da onde está esse menos? Está aqui, ó. Ela excluiu 1,2. Então, menos 1,2, menos 0,73, mais 0,88, mais 2,39, mais 1,02. É igual a 2,2, como diz o meu irmão lá no interior, 2,36 GB. Então, 2,36 GB foram os arquivos adicionados. Quanto ela tinha de espaço? 5,75 GB. Menos 2,36. Então, sobrou para ela 3,39 GB de espaço. Ok? Acertaram aí? Muito bem. Vamos ver. Aí vem quem? 4. Complete as lacunas numeradas da frase e indica a alternativa que representa a sequência correta. Então, ali em cima, ó. Tem o A, B, C e D. Você vai ter que verificar se o que ele está afirmando é verdade. O quilobyte, em relação a isso aqui, ó. 100 é maior que 200, 300 é menor que 400. Então, você tem que olhar entre o A, o B, o C e o D, quais dessas informações vão bater. Então, olha só. O quilobyte, ele é maior que o mega? Não, o mega é maior que ele. Então, não é o A. Começou errado. O byte, ele é maior que o quilobyte? Não, ele é menor, né? Depois, o megabyte, ele é maior que o giga? Não, o giga é maior que o mega. Então, ó. A, B, C e D esquece. Só sobrou a D. Vamos ver. O mega, ele é maior que o quilobyte? Sim. E o megabyte, é maior que o giga? Sim, também. Então, isso quer dizer que a nossa resposta aqui, ó, é a D, né? Então, vai ficar, ó. 1, 2, 3 e 4. Então, essas são as respostas a S da alternativa D, né? Essa é a correta. Fácil, né? Só comparar 5. Vamos lá. 5, 5, 5. Escreva quantos ciclos por segundo corresponde uma frequência D? Um microprocessador de 2,6 GHz. Depois, 1,5 GHz e um microprocessador de 1,5 MHz. A resposta para essa questão está na página 2, 3, 5. Olha lá. 2, 3, 5. Lá, ele já está mostrando para vocês o mega e o giga, quantos ciclos eles correspondem, tá? Então, ó. No caso do giga, é 10 elevado a nona. E no caso do mega, 10 elevado a sexta. É só acrescentar do lado, ó. Então, 2,6 vezes 10 elevado a nona, ciclos. 1,5 vezes 10 elevado a nona, ciclos. E 1,5 vezes 10 elevado a sexta, ciclos. Só isso, tá? Qualquer coisa, vai na página 2, 3, 5, lá e tá. Então, um pedacinho meio pequenininho lá, bem pequenininho lá, né? Ele está mostrando para vocês isso, tá? 6. O que o 6 diz? 6, 6 e o último, né? 6 e o último. Um arquivo de áudio tem taxa de compressão de 128 kb por segundo. Calcule o espaço em mega ocupado por esse arquivo, se ele tiver. 2 minutos de duração, 3,5 minutos de duração, 8 minutos de duração. Então, vamos ver como funciona isso. Minuto de duração. E vamos ter que fazer conversões aqui, hein? Olha só. Então, a taxa de compressão é 128 kb por segundo. Calcule o espaço em mega. Então, ó. Só que é 128 kb a 1 segundo. Quanto tempo está aqui? 2 minutos. Então, vamos ter que transformar minutos em segundos. Olha só. 2 minutos. Então, chamando de segundos. É só multiplicar por 60. Então, dá 120 segundos. 3,5 minutos vezes 60. Vai dar 210 segundos. E 8 minutos vezes 60. Vai dar 480 segundos. Já convertemos os 3. Agora, vamos fazer a regra de 3 aqui. Tá? Então, 128 kb. Quilobyte corresponde a 1 segundo. Quilobyte corresponde a 1 segundo. X para 120. 120. Lembrando que está aqui, ó. Referente aos 2 minutos, tá? Convertemos para a segunda. 128 vezes 120 vai dar 15.360, tá? Quilobyte. Precisamos converter isso para mega. Tá? Então, vamos dividir por 8. 8 bits. Que vai dar 1920 kb. Aí, eu vou dividir por 1024. Que vai dar... Agora, eu vou transformar em mega, tá? Que vai dar 1,875 megabytes. Que é referente ao espaço ocupado por esse arquivo. E o B e o C? A mesma coisa. 128 referente a 1 segundo. 210 referente a 3,5 minutos. Convertido em segundos, tá? 128 vezes 210 vai dar 26.880. Divide por 8. Deu 3.360. Divide por 1024. Deu 3,281. De espaço. E o C? A mesma coisa. 128 kb. Equivalente a 1 segundo. 8 minutos desde 60 segundos. Dá 480 segundos. Multiplica um pelo outro. Deu 61.440 kb. Divide por 8. Deu 7.680 kb. Divide agora por 1024. Para transformar em mega. Deu 7,5 megabytes de espaço ocupado. Só? Só. Acabou. Aí vem o mais desafio. Mais desafio. Vai ficar para a próxima aula. Dois exercícios só. Porém, vou exigir uma boa interpretação aqui, tá? Nesse... Para vocês responderem. Ok, gente? Semana aí, ó. Começando. Ótima semana para vocês. E a gente vai se falando. Até a próxima aula. Tchau, tchau.